Mulecadinha tá na Maringuito Records Hey, hey, hey Marangão Ah, ah, ah High flat, acho que aguento mais uns de tranque Tô saindo já e só tirei um dois de ponta Com vinte e quatro anos a mente é milhão né meu mano Até os trinta eu fico rico truta ou morro tentando E no morro tá tendo só droga e policia batendo E a molecada com as armas que chega até da teta Não tá foda né, esses não muda o roteiro É sempre pobre fudido que acaba se fudendo Nada muda, todos mudos, todos surdos É tanta luta desses mano e nunca para o luto Se o crime me move, nada me comove A única coisa que me importa truta é o seu malote Eu passo na biqueira, recolho o meu dinheiro Só peço licença, sempre entro, sai e chego Olhos me cercando, vivem me julgando Quem é esse mano que só recolhe o prêmio? Passa, desembaça, desembarassa Faz da caça, vira fumaça, não há o que faça Pega o queijo e nunca afaga Nós é mais louco do que cê pensa Contém essas ameaças, parça Mulecadinha tá na rua Sempre atenta com a viatura Olha frio pela madruga Busca a vida Corre em caminho pelas vi escura Nego me olha Ele não encontra sempre pela sombra Nada me assombra Enquanto ela me mamar se declara Vivendo a vida não é bala, nada me abalha Gangstar Gangstar Kingstar Nigas tão superstar Eles querem ter minha autoestima Eles querem ver meu digitor Querem viver meu clipe Querem saber se eu sou do crime, primo Nada a ver Eu sou do crime E as outras ameaças